Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Saiba agora, porque o especial Roberto Carlos não foi exibido em 1999. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Em 2017, o especial Roberto Carlos chegará à sua 42ª edição na TV Globo. Uma festa bastante aproveitada pela emissora, que sabe como reanimar a fórmula, deixando sempre algo diferente a cada ano. Um destaque para todo jogo de luzes que deve ser grande novidade desta edição. Segundo o colunista Flávio Rico, será um evento que contará com painéis de LED espalhado entre parede e chão. No entanto, embora esteja há quatro décadas na Globo, é curioso que embora poucos saibam que no ano de 1999, o programa não foi exibido pelo canal. Isso acontece porque naquele ano o cantor perdeu sua esposa Maria Rita, não tendo condições de trabalhar no especial dele na emissora, que optou por adiar para o ano 2000. Lembrando que essa edição será gravada já na próxima semana. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora e assine Famosos na Web aqui no YouTube. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta.